Poesia Fácil, Yundongju Por fora da janela, a chuva da noite sussurra Do pequeno quarto de tatame, país dos outros Ser poeta é um fado triste, eu sei Mesmo assim, ponho-me a escrever uns versos O envelope com o valor da mensalidade chega Docemente embebido do cheiro de amor e de suor E vou à aula do velho professor Com o caderno universitário sob os braços Pensando bem, perdi um, dois, todos os amigos da infância O que será que desejo para me afundar sozinho, somente? É vergonhoso que os versos se deixem escrever tão fácil Quando dizem que a vida está tão difícil Do pequeno quarto de tatame, país dos outros Por fora da janela, a chuva da noite sussurra O último eu acende um lampião e empurra um pouquinho a escuridão À espera da manhã que virá como uma nova era Estendo a minha pequena mão para este eu Para um primeiro aperto de mãos De lágrimas e consolo 쉽게 쓰여진 시 윤동주 창밖에 밤비가 속살거려 육첩방은 남의 나라 시인이란 슬픈 천명인 줄 알면서도 한 줄 시를 적어볼까 땀내와 사랑내 포근히 품긴 보내주신 학비 봉투를 받아 대학 노트를 끼고 늙은 교수의 강의를 들으러 간다 생각해 보면 어린때 동무들 하나둘 죄다 잃어버리고 나는 무엇을 봐라 나는 다만 홀로 침전하는 것일까 인생은 살기 어렵다는데 시가 이렇게 쉽게 쓰여지는 것은 부끄러운 일이다 육첩방은 남의 나라 창밖에 밤비가 속살거리는데 등불을 밝혀 어둠을 조금 내물고 시대처럼 올 아침을 기다리는 최후의 나 나는 나에게 작은 손을 내밀어 눈물과 위안으로 잡는 최초의 악수 최초의 악수 trazemos hoje mais um poema de Yun Dong-ju já apresentado neste canal em 12 de dezembro de 2021 낳실도 e falecido durante a ocupação japonesa além de ser o símbolo da literatura de resistência é o poeta mais amado pelos jovens coreanos até os dias de hoje Morreu na prisão de Fukuoka aos 27 anos, poucos meses antes da libertação do país Em consequência de injeções misteriosas aplicadas aos presos coreanos Conhecemos 100 poemas seus, editados postumamente Os quais trazem imagens delicadas e sofridas Trazendo frequentemente o tema da vergonha Mais uma vez presente aqui Há uma mistura de desconforto de estar estudando num país estrangeiro Que é justamente o país invasor Traduzido como som sussurrante de chuva A solidão do poeta como indivíduo encurralado ao limite Que sente vergonha em ser poeta em meio à espera pelo amanhã O amanhã dos novos tempos Nessa solidão, o eu poético se divide em dois Para que seus dois eus possam ao menos se consolar mutuamente às lágrimas O amanhã dos novos queiram